Música Uma cerimônia reunindo autoridades e representantes do setor agropecuário marcou o lançamento da 39ª Expolate e 12ª Fenasul nesta quarta-feira no Galpão Crioulo do Palácio Piratini. Promovido pela Secretaria da Agricultura, Pecuária e Irrigação e pela Associação de Criadores de Gado Holandês do Rio Grande do Sul, o evento acontece de 18 a 22 de maio no Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio. A Expolate e Fenasul, ela evidencia e potencializa o setor leiteiro, mas também a pecuária de corte, nesses eventos integrados que estarão acontecendo lá durante a programação do cavalo crioulo, um rodeio, quer dizer, é uma integração do campo com a cidade exatamente buscando potencializar e evidenciar todo o nosso setor leiteiro gaúcho. De acordo com o presidente da Agadolando, a feira qualifica a pecuária leiteira gaúcha. Nós temos a melhor produtividade do país, né? Enquanto o país trabalha mais ou menos com 1.300, 1.400 litros de leite por ano, uma lactação, nós aqui no Rio Grande do Sul temos 2.500, algumas micro-regiões, perto de 6, 7 mil, porque nós temos um clima adequado e produtores com vocação e que exploram vacas realmente leiteiras de aptidão. Essas raças europeias, raça holandesa, raça gérsica, que podem dar lactações de 10 mil, 12 mil, 13 mil litros por ano. Música 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 Música